E aí meus amigos, beleza? Ó, eu botei, botei, tá certo que o escopo está deslocado, eu deixei assim, tá? Porque o fósforo bem no meio tá queimado, mas como é o normal do Merens, Merens 4400, ele queimou o fósforo porque ele fica mais tempo no meio, né? Então, o aparelho aqui ligado, muito bonito essa frente, todo acendendo, e é original, é incandescente original, tá? Tô vendo esse branco estourar e depois eu vou ver, tirar pra ver se existe ainda o papel manteiga, mas sim, existe sim, ele deveria ser mais pra dentro no fundo, então ele não está isolando direito o, isolando a iluminação, mas vamos lá, o pessoal até fez aqui, ó, botou até uma fita aqui, parece que ele está meio barrigudo, depois a gente vai ver o que aconteceu aqui, né? Só esses detalhezinhos que a gente precisou tocar, né? Mas vamos aqui, a nossa fonte, lembrando que eu estou alimentando o aparelho é pra 120 volts, ok? Mas eu estou alimentando ele com 115 volts, né? Que é a tensão, está um pouquinho abaixo da tensão, né? Do nosso aparelho, né? Então, ele me fala que aqui, na alimentação do scope, eu tenho que ter 560 volts, vamos ver, há quanto eu tenho aqui na fonte? 557, está muito bom, né? Vamos ver agora, numa escala menor, né? Vamos ver se a gente tem 35 volts, 35.2, tá? Vamos ver se a fonte lá, a alimentação dos lógicos, eu tenho 13, 13.4, está muito bom, chupetinha, gente, fez certinho a fonte, ficou chupeta, irregulada, ok, meus amigos? Amigos e amantes dos vintage, obrigado aí por você assistir esse flash da fonte do 4400, valeu!